Música E estamos lembrando aqui 20 anos da criação do Instituto Paulo Freire. Estou aqui sentado em Kerpcoff Hall, na Universidade de Califórnia, em Los Ángeles, onde teve lugar a comunidade, há exatamente 20 anos, em uma mesa como esta, em este pátio, com Paulo, logo de um evento acadêmico aqui na Universidade de Los Ángeles. Acredito que é muito importante saber que o mensagem que Paulo deixou ao mundo continua vivo, não só nas utopias que todos os dias todos experimentamos, leemos, escrevimos, praticamos, mas também no coração e no espírito de todos aqueles que querem que a luta por a liberdade nunca termine. Paulo Freire só concordou com a criação do Instituto, no dia que nós demonstramos para ele que nós constituiríamos redes de pessoas e instituições que iriam defender a causa dos esfarrapados do mundo. O Brasil deve se sentir orgulhoso, não só de Paulo Freire, mas dos seus educadores. E eu acho que Paulo Freire representa bem essa imagem de um educador dedicado a uma causa de educação. Paulo Freire foi um grande educador brasileiro que dedicou sua vida à causa dos oprimidos e dos esfarrapados do mundo. Paulo Freire é um sujeito insensível, ele é uma pessoa criativa, uma pessoa ousada, uma pessoa inquieta. Apesar dele ser conhecido pelo criador de um método de alfabetização, ele não criou um método, e sim uma teoria do conhecimento. Ele até dizia que é mais uma teoria de aprender do que de ensinar. Eu conheci pessoalmente Paulo Freire em 1974, em Genebra. Então minha ida a Genebra também estava muito ligada a essa afinidade que encontrei, sobretudo com ele, desde a primeira leitura que fiz dele. E em Genebra foram muitos encontros, muitos dos cafezinhos, que tomávamos lá na cafeteria do Conselho Mundial de Igrejas, trocando ideias. E assim ele me orientou na tese de doutorado, participou da banca em 1977. A gente estava sempre pensando numa ideia de criar uma instituição ligada à memória da obra de Paulo Freire, e sobretudo a memória da trajetória da pedagogia do oprimido. Isso durou uns seis anos, de 1985 a 1991. Então foi crescendo, amadurecendo o processo de criação do Instituto Paulo Freire com muitos debates. E nessa trajetória, então, quero destacar realmente o Romão, a figura do Romão, do Carlos Torres, do Walter Garcia, do Gutiérrez, mas queria destacar também outras pessoas, como o Celso de Rui Baisigel, no início, e o Carlos Brandão, que continuou sempre parceiro e próximo do Instituto Paulo Freire. E a partir da fundação do Instituto Paulo Freire, em 1991, aí foi decisiva, então, a participação de pessoas, de educadores generosos, generosas, como o Ângelo Antunes, Paulo Roberto Padilha e Sônia Couto. Aqui cheguei em 1994, convidado pelo professor Márcio Ligadotti, e participei da primeira reunião, uma das primeiras reuniões plenares do Instituto Paulo Freire, com a presença deste grande educador, que era uma referência para mim, e que eu não conhecia pessoalmente. Mas, desde logo, eu senti a preocupação do Paulo Freire de me incluir na reunião. Eu percebi o Paulo Freire muito amoroso, muito cuidadoso, muito humilde, participando daquela reunião, como todos nós. Sim, fiquei sabendo da existência do Instituto, quando me candidatei ao mestrado na Faculdade de Educação da USP, no final de 92, final do governo da Luísa Erundina, prestei o concurso, fui entrevistada pelo professor Gadotti, e, durante a entrevista, falei da minha experiência como professora da rede municipal, e foi aí que eu ouvi, isso foi em 1992, no final do ano de 92, foi aí que eu ouvi pela primeira vez o Instituto Paulo Freire, mas ainda eram palavras soltas, que não compunham um contexto para mim, foi uma conversa rápida. Em 1994, em junho, para ser mais precisa, de 1994, o professor Gadotti fez o convite oficial para que eu participasse do Instituto Paulo Freire. Eu sempre, como professora pública, trabalhei nos conselhos de escola, e o professor Gadotti pediu para que eu fizesse no Instituto o que eu fazia como professora, fortalecendo a gestão democrática, os conselhos de escola, nas redes públicas do município e do Estado. Bom, eu conheci o Instituto quando eu iniciei as aulas na Faculdade de Educação da USP, estava fazendo mestrado, e tive aula com o professor Macei Gadotti. E no primeiro dia de apresentação, ele estava, assim, muito emocionado, porque ele estava concluindo o livro Paulo Freire, uma biobibliografia, e ele tinha um desejo imenso de que o Instituto se fortalecesse, de que o Instituto se ampliasse, e ele estava buscando pessoas, né, que tivessem experiências diversas para compor o quadro de profissionais do IPF. A minha chegada no IPF foi em abril de 94. Conheci o professor Gadotti na USP, e eu vim para digitar o livro Paulo Freire, uma biobibliografia. E, além de digitar o livro, eu comecei a fazer os contatos com o Gadotti, a questão de palestras, né, e a parte administrativa em si, desde o início. E é o que faço até hoje. Então, eu trabalhei todos esses anos no Instituto, e eu fui acompanhando todo o processo de crescimento dessa instituição, porque, em 98, ela era uma instituição ainda razoavelmente pequena, mas foi crescendo, assim, vertiginosamente. Então, na história desses 20 anos do Instituto Paulo Freire, eu vejo a década de 90 um instituto marcando presença na luta por uma educação cidadã, por uma educação democrática, por uma educação humanizadora, emancipadora, ainda no início da década de 90, com a presença de Paulo Freire, contribuindo, participando marcadamente aqui para a definição do projeto político-pedagógico do IPF. E depois, na década de 2000, também o Instituto ampliando sua forma de luta, se inserindo em contextos de luta pela escola pública, pela educação cidadã, nos fóruns mundiais de educação, desde o início, no Fórum Social Mundial, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Campanha Internacional pelo Direito à Educação, não limitando esforços para fortalecer, para contribuir com o fortalecimento dessas lutas. O que é ser feliz no Instituto Paulo Freire? Eu diria que é buscar, realizarmos juntos, outros mundos possíveis, outras educações possíveis, é tentarmos incessantemente reinventar, não só o legado de Paulo Freire, mas o próprio Instituto Paulo Freire. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto